Os cargos públicos brasileiros de Presidente da República, Deputado, Senadores, Governadores, Prefeitos e Vereadores não foram criados aqui no Brasil para defenderem os interesses dos pobres, e sim os interesses da elite rica do Brasil. Por isso, quem entra no Congresso Nacional dificilmente vai conseguir mudar alguma coisa para melhor aqui no Brasil. Já existe um esquema montado no poder público de só beneficiarem os ricos e os políticos, e os pobres, eles dão migalhas a exemplo do salário mínimo de R$ 1.212 para 30 dias para quem trabalha de carteira assinada. E quando eles aumentam o salário mínimo, eles aumentam as mercadorias, que é para o salário mínimo não ter poder de compra e o pobre continuar na mesma linha de pobreza. Enquanto não mudarem a lei penal e as políticas públicas para beneficiarem todos por igual, o rico continuará mais rico e o pobre continuará mais pobre. O problema é quem vai ter a coragem de enfrentar o Congresso Nacional por inteiro e a elite rica do Brasil, arriscando perder um super salário de R$ 40 mil, se eles estão com o chicote que bate em Chico, mas não bate em Francisco. Só um louco, né? Quai, seu app de vídeos curtos.